Bora sair nas duas putinhas da minha frente? Não, peraí, o cara é melhor que você, meu irmão. Não, sorte o saído. Não tem medo desse cara, não, mano. Não tem medo desse cara, não. Deixa o cara aqui, meu irmão. Para ele provocar, cara, morra! Sua merda! E se não teve vergonha de se trocar com esses meninos que nem tirou o furado do mijango? Sim, meu filho, ele só para aí e me tirou do cérebro, ele tá me perturbando muito. Tem um sangue de barata não, parceiro? Ô, velho, pra fora todo mundo. Oh, velho, você não vai lá? Menos caio. Por que menos eu? Bora, calma, fala o que você quer. Você me chamou de quemestante? Eu vou ter que repetir. Bola o que você tá fazendo, um tremão no pescoço. Essa é a última casa que você entrou. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, vai se tocou nesse assunto, deixa eu lhe contar um negócio aqui. Foi o que? Ontem, eu quase, velho, quase eu morri ontem, velho. Xixi, o que que aconteceu, velho? Sabe com o que eu encontrei, velho? Não. Fui em rio. Quem? Uhum. Quem é esse daí? Não penso não. Meu nome de Alisson, velho. Mora onde ele? O ateu, velho, que mora ali, velho, na esquina. Ah, sim que é, pô. É perto da lojão de venda geladinho? Sim. Cheguei lá, velho, tava conversando com o Júnior. Aí, tipo, eu tava lá conversando com o Júnior. Aí chegou ele lá, velho. Aí tá bom, tudo bem. Só que ele começou a falar, velho. Eu mexei com o negócio de anime, velho. Não deixei, não. Eu sou o Otaku, velho. O que que tem? Você é o Otaku, velho. O que que é que eu digo é o Otaku, o Otaku? O problema é que você se limita a uma imaginação que não existe. Porra, eu já conheço você e você tem aquela fama de crítica que quer saber mais que todo mundo. Respeita o gosto dos outros. E se você falar demais, vai sobrar pra você. Porque eu não vou resolver o meu problema com você com crítica, mas na borrada. Aí eu peguei e fui empurrer ele. Ele pegou e me empurrou na parede. Eita, puxa, doiu? Não, imagina. Não, sei lá. Vai. Aí pegou o Junior, pegou. Disse, não, não vai ter briga aqui, não. Olha o respeito aqui na minha casa. É, filha. Aqui é o colega Caí. É a preferência. Continuando. Quando eu cheguei lá, velho, eu já tava Vitor lá. Começou o meu Junior. Aí, tipo, começou a ter um negócio estranho lá na casa dele, velho. E eu acho que foi coisa do quadro da época morta de Junior. Quê? Eu não sei nessas coisas. Não me explique melhor aí, vai. Aí, tipo assim, eu tava tudo normal. Aí Junior entrou dentro de casa. Sim. A porta do nada, fechou e trancou. Eu tentei abrir, velho, mas não consegui, velho. Será que foi ele fazendo pegadinha com você, velho? Foi não, velho. Sério mesmo? Ele se afastou. Falei, peraí, velho. Eu bati, mas não abria, velho. É porque ele tá com de mutação. Aí eu peguei, recomecou, ele pegou e entrou. Falei que eu vou tentar abrir isso aqui. Abrindo o gol, velho. Vamos sair, velho. Você tá aberto, ó. Aí ele saiu todo apavorado, dizendo que o quadro se mexeu. O quadro se mexeu. O quadro se mexeu. Eu achei estranho. Aí eu peguei e entrei lá, velho. O quadro não tinha nada. Aí, tipo, eu entrei na casa dele duas vezes. Não teve nada. Chegou o Vitor lá, o machão. Machão. Machão do nada, né? Entrou lá, a porta fechou com ele lá dentro. Ele começou o quê? Gritar. Ele começou a gritar. Ah, velho, foi engraçado demais. Aí eu peguei e entrei que eu não abri a porta, velho. Não conseguia, velho. Aí, oxe, velho. Foi uma bagaça louca. Aí ele sumiu. Aqui ninguém mais ficará Depois do sol O final será o que não sei Mas será Tudo o que mais Nem o medo e nem o mal Só o brilho caos Entre essa luz O planeta só será terra A dissonância será terra E lá, do fim daquele lá A minha estrela vai se apagar O fogo solta e no caos Let's go, let's go, let's go Quem? Vito sumiu? Sumiu. Do nada. Ele foi arrastado, escutou ele gritando. Não acredito nessas coisas, não. Ele gritou, velho. Pufo. Isso é mentira, velho. Aí a porta abriu. Eu li, velho. A casa inteira, velho. A casa inteira. Mas não cheguei, velho. Eu cheguei, velho. Eu olhei tudo. Não tinha ninguém, velho. Aí eu cheguei lá no quarto dele. Ou no quarto de olho na cidade. Tinha alguma coisa estranha, né? Mas tudo bem, não estava. Cheguei no quintal, velho. A porta fechou, velho. Comigo na visita. Qual foi? Aí, velho. No rato. Mas não era nada. Não acredito nessas coisas, não. Você deve estar se enganando. Deve ter visto merda nenhuma. Deve estar doidado. Sim, velho. Agora, velho, finalmente. Por que, velho? Você tem esse negócio com o Júlio, velho? Você conheceria de algum lugar, velho? Que você não vai com a cara dele? Rapaz, eu nem conheço ele. Não tenho nada contra ele. Só que, não sei. Ele só me viu. Já chegou julgando as pessoas lá. Falando coisas erradas. Sem saber de lado. Aí, sei lá, velho. É o jeito dele, velho. Não posso fazer nada. 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 Tchau, tchau.